Boa noite. Doentes morrendo por asfixia porque faltam cilindros de oxigênio, médicos e enfermeiros chorando sem cura nem conforto para oferecer, pacientes enviados às pressas para outros estados e quase 200 sepultamentos só hoje, mais do que em qualquer outro dia. Para quem negou, distorceu, mentiu. O colapso de Manaus está aí para todo mundo ver e cobrar dos responsáveis. O oxigênio foi parando, os pacientes foram agonizando nas macas, as enfermeiras não sabiam o que fazer. Eu cheguei, meu filho, na hora exata, na hora exata, vou deixar mais oxigênio e consegui instalar a bomba de oxigênio nele. A situação se agrava também no sudeste. Recorde de novos casos em Minas. São Paulo tem transmissão acelerada. Ministro da Saúde diz que a vacinação começa no dia 20, mas a Anvisa ainda precisa aprovar os imunizantes do Butantan e da Fiocruz. Terceiro dia seguido, com mais de 4 mil mortes. Estados Unidos criam novos postos para apressar a vacinação. Joe Biden anuncia novo pacote para combater a Covid e reanimar a economia. E no futebol, 17 jogadores do Guarani testam positivo. A correria do time para entrar em campo na Série B do Brasileirão.